Olá meus feras, meus aprovados, voltamos agora para fazer duas questões com aprofundamento bacana, duas questões de nível elevado de energia, ou de energia, nível elevado de conhecimento. Mas se você assistiu todo o curso de estrutura atômica do Sandrão, você tem condições de fazer essa questão. Vamos começar lendo com atenção a questão. Ele fala que um elétron no estado excitado pode retornar do estado fundamental de duas formas diferentes, emitindo fotos de comprimento de onda de acordo com a figura ao lado. Daqui a pouco eu vejo ela. Assinale as opções que relacionam as equações, ou seja, os comprimentos de onda. Muitos alunos iam marcar a letra A. Por que iam marcar a letra A, Sandrão? Porque ele ia achar o seguinte. Ah, Sandrão, o elétron que estava aqui veio para a primeira, esse aqui foi para a segunda, e depois da segunda veio para a primeira. Se ele vindo direto, ele emitiu um comprimento de onda, então é fácil. É só somar o comprimento de onda que foi da terceira para a segunda, e o comprimento de onda que teve da segunda para a primeira. Mas comprimento de onda não se soma, certo? Você não pode fazer isso, beleza? Não existe esse negócio de somar comprimento de onda. O que existe, e eu garanto a você, é que para o elétron saltar da terceira para a primeira direto, ele emitiu uma energia que é a mesma energia que ele fez para fazer em duas etapas. Pular da primeira para a segunda, que eu vou chamar de energia 2, e pular da segunda para a terceira, que eu vou chamar de energia 3. Sim, aí está certo. Se você pegar a energia 1 mais a energia, ou desculpa, a energia 1 vai ser igual a soma da energia 2 mais a energia 3. Aí está certo. Sim, Sandrão, mas como é que eu faço essa questão? Não, porque a questão é relacionada, se você observar, não é energia. Se no lugar de λ aqui fosse energia, já estava certo. Mas é comprimento de onda. Você tem que lembrar de duas equações importantes. Quais as duas equações, Sandrão? Você vai ter que lembrar que... Eu vou mudar a letra para ficar mais fácil. Em vez de botar um C, eu vou botar um V de velocidade. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E que, de acordo com Planck, energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. E se você substituir aqui, se você fizer a matemática, você vai ver que frequência é igual a velocidade sobre comprimento de onda. Está certo isso aí? Está, não está? Beleza, então eu posso substituir isso aqui na forma de velocidade. Ah, Sandrão. É, professor, mas por que eu substituir na forma de energia? Porque a relação que eu tenho aqui é a relação de energia. Bacana? Então, vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer? Agora, eu já sei que energia é igual a constante de Planck vezes a velocidade sobre o comprimento de onda. Está certo? E aí, eu vou pegar agora aqui, já que eu sei que a minha energia 1 é igual a minha energia 2, somando a minha energia 3, é só dizer o seguinte, que a energia 1 vai ser igual ao comprimento de onda vezes a velocidade sobre o comprimento de onda do salto da primeira figurinha, que é a energia 1, que vai ser igual ao comprimento de, vai ser o constante de Planck vezes a velocidade, vezes o comprimento de onda 2, mais constante de Planck vezes a velocidade sobre o comprimento de onda. Bacana? Certo? Observe que essa fórmula aqui, essa relação que eu fiz, é a mesma para todas as três energias. Não vai mudar. Como é que eu calculo a energia? A energia de um salto quântico. Você calcula dessa seguinte maneira. Constante de Planck vezes a velocidade sobre o comprimento de onda. Então, todas as três têm a mesma forma. E agora você vai fazer a matemática. Se você for esperto, você vai, se eu for uma fera na matemática, não precisa ter muito fera na matemática, você vai cortar e saber que tudo isso aqui é 1. Certo? Beleza? Você vai saber que tudo isso aqui é 1. Ou, se você preferir ser matematicamente, você pode fazer o seguinte. Bom, aí se for tudo 1, já respondi a questão. Qual é a letra? A letra é a letra B. Certo? 1 sobre o comprimento de onda da primeira é igual a 1 sobre o comprimento de onda da segunda e da terceira. Ou, matematicamente, você pode fazer assim. Você pode dizer que HV sobre o comprimento de onda 1 vai ser igual. Aí você vai botar em evidência o HV, que é o mesmo outro lado. Vai ficar 1 sobre o comprimento de onda 2, mais 1 sobre o comprimento de onda 3. Lógico, se você quiser fazer cruz credo aqui, o que é que você vai fazer? Já que aqui é uma multiplicação, você vai poder dizer o seguinte. que HV sobre o comprimento de onda 1 é igual a 1 sobre o comprimento de onda 2, mais 1 sobre o comprimento de onda 3. Aí, meu amigo, você vai simplificar esse cara com esse, que aqui vai sobrar aqui 1. E aqui 1, né? Então, vai ficar 1, a resposta correta. Você, aluno fera, já sabe. Ficou como? Deixa eu arranjar um espaço, porque acho que o rosto do Sandrão aqui, o corpinho malhado do Sandrão, vai estragar aqui. Então, vamos pra cá. Como é que iria ficar? Ia ficar... Ia ficar como? Deixa eu apagar o lado de cá. Deixa eu... Estou procurando aqui um espaço pra fazer. Aqui, ó. Vai ficar como? Vai ficar, Sandrão, 1 sobre o comprimento de onda 1, vai ser igual a 1 sobre o comprimento de onda 2, mais 1 sobre o comprimento de onda 3. Beleza? Então, letra B. Vamos pra essa próxima questão aí. Bacana? Bora fazer agora a questão de número 49 e última dos nossos exercícios de fixação. Certo? A figura abaixo, que na verdade tá ao lado, né? Mostra três possíveis transições eletrônicas. Os estados excitados B, C, T para o estado fundamental A. Então, é o seguinte. Eu tinha um elétron, né? Eu tinha um elétron que saiu do A para o D e tá voltando. Do A para o C e tá voltando. E do A para o B e tá voltando. A, B, C nada mais é que as camadas, certo? Então, os elétrons... Eu tinha um elétron aqui e veio pra cá. Saltou daqui e veio pra cá. Daqui e veio pra cá. Vamos chamar, pra ficar mais fácil, de camada 1, 2, 3 e 4. Observe que cada salto que ele dá, ele emite uma energia. Essa energia é uma onda na forma de ondas eletromagnéticas, que é o foto. A primeira pergunta eu faço a você agora. Essas energias são iguais? Não. Por que, Sandrão? Porque cada camada tem um nível de energia. Então, o salto da primeira, da quarta para a primeira, tem uma energia. Da terceira para a primeira, tem outra. E da segunda para a primeira, tem outra. E elas todas terão um comprimento de onda característico. Certo? Cada uma tem um comprimento de onda de um determinado tamanho. Certo? Eu vou fazer aqui os comprimentos de onda. Bacana? Em λ. Então, o comprimento de onda 3 é diferente do 2. Ficou parecendo um x, né? Que é diferente do comprimento de onda 1. Lembre-se, HV é a energia, né? Beleza? Então, vamos lá. A energia 1 é igual a 2? Não. Falso. O nível A é o de mais alta energia? Não. O de mais alta energia é a última aqui, no caso D. Que é onde teve um salto maior. Beleza? Falso também. Os saltos quânticos indicados são acompanhados de emissões de energia? Sim. Externa para externa para externa. Pode ser... Você pode fornecer energia térmica, elétrica ou até mesmo luminosa. Então, eles foram previamente excitados. Então, eles saíram da sua camada de origem para uma camada mais externa. Então, eles primeiro foram excitados. Verdadeiro. Bacana? Então, galera. Agora, vamos fazer tipo uma revisão zona geral, fazendo as questões tipo Enem. Bacana? Então, vamos lá. Não sai daqui não. Fica aqui. Fica aqui. Ficou aqui. Fica aqui.